Conheça as 10 razões para aderir ao Shopping App Prático e intuitivo, navegação fácil e atraente Fideliza clientes, ofereça vantagens e cupons Promove lojistas, melhore as vendas com o app Desperta interesse, apresente seus produtos Oferece descontos, isso atrai clientes para o Shopping Melhora a comunicação, diálogo direto pelo app Cadastro de clientes, base de dados para promoções Notificações Push, crie promoções Flash Marketing Digital, faça campanhas para clientes reais Imagem de marca, consolide a marca junto dos consumidores Shopping App, transformação digital A hora é agora Peça informações à Artesanac Brasil